Então esse entusiasmo nada mais é do que o poder da vontade da alma. Você tem que ter vontade de se associar com Deus dentro do seu coração. Porque você sabe que Ele mora no seu coração. Mas se você é uma pessoa passiva, acomodada, tem um conhecimentozinho, mas não é assim, todo dia, todo dia, se você cria essa vontade, esse entusiasmo, naturalmente, as coisas do universo passam a te favorecer para que essa relação com Deus aumente cada vez mais. Depois, o segundo princípio fala assim, esforçar-se com confiança. Não é simplesmente uma questão de esforço pessoal, de você estar lendo, estar cantando o nome de Deus. Assim, você tem que ter confiança absoluta nisso. Krishna, Ele nos pede essa fé, essa certeza interna de que Ele, pelo menos, existe. E você vai fazer um esforço dentro do seu ritmo, dentro do que você pode no começo, com um certo entusiasmo, para que Krishna, para que Deus, Ele possa purificar a sua existência e se manifestar. Krishna explica que Ele se revela proporcionalmente à sua rendição a Ele. Mas como você vai se render a algo assim que é totalmente invisível, que você ainda não tem nenhuma realização, mas na medida em que você canta o santo nome, na medida em que você está realmente se esforçando nesse sentido de confiança, o seu entusiasmo aumenta, Krishna se revela e você avança. Então, isso tudo é o quê? É favorável. Não adianta querer tentar atingir essa realização divina se você é meio termo, se você é morno. Nós estamos falando de uma coisa muito importante, porque a alma, ela está fazendo, vai fazer um aprocho de Deus para sair desse mundo material. No momento, você está dentro desse corpo material completamente ignorante. Então, você tem que fazer, ter esse desejo de entender que eu sou uma alma, eu sou um espírito, que eu estou encarnado aqui nesse planeta, aqui tudo é passageiro, temporário, não dá satisfação real à alma, e eu tenho que voltar para Deus. essa consciência, assim, que é simples de entender, e que por isso eu preciso, pelo menos, ter entusiasmo e confiança do que eu faço, pelo esforço que eu posso fazer, de que Deus vai me ajudar. Da mesma forma, se você quer treinar para uma maratona, você tem que ter entusiasmo, tem que fazer um esforço lá todo dia. No começo, você vai correr um pouquinho, vai fazer um treinamento, até o dia que você vai fazer uma maratona. Aí você vai virar um super atleta, né, para correr. Não assim um super atleta, mas um atleta bem treinado para realizar algo com o corpo. Da mesma forma, a alma, ela precisa treinar. Precisa treinar essa aproximação com Deus através de uma prática espiritual. Então, a alma vai ficar forte. Ela vai ficar realmente assim. Assim, e na medida que você realiza essa existência dentro de você, porque é algo só de você, com você, você cria cada vez mais confiança e fé. Porque como que você vai acreditar em Deus? Como que você vai... Como que esse negócio se aproximar de Deus? Não é simplesmente chegar... Ah, Pai nosso que está aí no céu, assim, ou qualquer oração a Deus, obrigado por causa disso, ou ser bonzinho. Não é assim que se aproxima de Deus. A alma tem que ter essa decisão interna. Não é pelo que eu estou fazendo, não é pela minha atitude de ser assim, lançado, mas simplesmente porque eu tenho confiança de que Deus habita no meu coração e Ele vai se revelar para mim. Não é simplesmente um jogo, uma troca com Deus. A alma tem que estar situada no eu, naquilo que ela é. E isso você desenvolve consciência o tempo todo. Eu não sou esse corpo material, eu não sou essa mente louca, eu não sou um habitante desse universo material. Eu sou, você tem que falar assim, eu sou um servo eterno de Cristo. Eu sou um ser de amor. Eu estou aqui por algum motivo, por alguma besteira que eu fiz, é uma experiência válida, mas agora eu despertei e estou consciente de que devo fazer meu trabalho dia a dia, por isso que é presente no presente, por isso que Deus nos favorece dia a dia, para que nós possamos despertar confiantemente essa tendência da alma de voltar para Deus. Depois, Krishna, o Rupa Goswami diz assim, ser paciente. Então, está vendo a relação? Entusiasmo, depois você se esforça com confiança e depois você tem que ser paciente. Nós vivemos no mundo, no mundo eu falo brincando assim, eu vou dar cocaína aqui, todo mundo tem coisa acelerada, o tempo todo, já tem que ganhar cocaína, tem que acontecer para ontem, o pessoal fala assim, então tudo assim, tudo rápido. Você vai ganhar dinheiro. É, tudo assim, muito rápido, então você tem que ter paciência, paciência, calma, você está aqui, há bilhões, há centilhões de encarnações, desse universo material, mas agora que você entrou nesse movimento de Deus, de entendimento, de consciência, você tem que ter paciência. Imagina a mulher grávida que é, transou, quer ter um filho imediatamente. Não, tem que ter paciência. Esperar nove meses para o negócio ficar bonitinho, sair bem formadinho. Então, a alma precisa dessa, formatação divina, para atingir esse ponto máximo de realização. Não importa quantas vidas você vai ter, não importa, Krishna, Deus, ele vai te levar conscientemente, por meio de várias vidas, ao ponto onde você vai poder, um dia, abandonar essa ilusão material e voltar para ele. Pode ser nessa vida. Krishna é misericordioso, a gente nunca sabe os planos de Deus para cada um de nós, mas depende de nós. Então, assim, fiquem tranquilos, sigam o seu ritmo, mas com entusiasmo. Todo dia acordar, o que eu posso fazer? Poxa, eu fiz minha prática espiritual hoje, eu li alguma instrução divina, aí você deve se questionar para você, pô, realmente eu estou sincero, querendo me libertar dessa maia, dessa ilusão. Será que eu estou realmente querendo conhecer, né, os bastidores, a substância que mantém essa existência? Então, é uma coisa de interesse. Quando se fala assim, cabeças rolarão, mas eu farei o meu interesse. Porque, eu não estou aqui querendo passar mais uma vida e mais de um corpo. Eu não sei para qual corpo eu vou depois dessa vida. Então, já que agora eu estou recebendo o conhecimento dessa forma humana, deixa eu usar a minha inteligência pacientemente para avançar no caminho espiritual. Depois, Lupa Goswami diz que devemos agir segundo os princípios regulativos. Tudo na nossa vida é regulado. para a gente trabalhar, tem que acordar sete horas, você chega na sua empresa, tem as regras da empresa, tudo é feito de regras, vamos dizer assim, para quê? Isso não é uma prisão, é para que haja uma harmonização, para que todo mundo possa, dentro de leis, de regras, manter uma performance, vamos dizer assim, política, qualquer coisa bem definida, para que não fique caótica, mas quando fala assim, ah, mas na vida espiritual, ah, não, não pode ter regras, por que a pessoa se rebela tanto para o lado espiritual, aí todas as religiões que trazem muito esse conceito de liberdade, você pode fazer o que você quiser, e também vai vir muito dinheiro, e vai vir muito conforto na sua vida, te dou um mantra, você só tem que cantar esse mantra, e pronto, acha que é assim, mas não é assim, tem regras, a sua mente está desejosa de fazer o que ela quiser, mas o espírito é que fala, não, você tem que seguir a prática espiritual, você tem que meditar, você tem que cantar o nome, você tem que ler, você tem que se associar com pessoas que estão tendo o mesmo propósito espiritual, assim, regras, então essas instruções nada mais são do que regras para você avançar espiritualmente, regras favoráveis,